Começa agora o programa Loft, oferecimento Sacolão Elite e flor da pele, salão e estética. Há mais de nove anos no mercado com atendimento completo para hotéis, bares e restaurantes. Em Balneário Camboriú, a melhor opção em comprar frutas, verduras e legumes é no Sacolão Elite. Produtos fresquinhos e de qualidade todos os dias. Conheça e visite o Sacolão Elite, Rua Angelina 260, em Balneário Camboriú. Terrenos em condomínio fechado na Praia de Zimbros. Área de lazer completa com piscina, quadra poliesportiva e playground. São 95 lotes com 360 metros quadrados e prontos para morar. Realização Gelafite. A parceria que você precisa com a credibilidade que você procura. Na ClioMed você realiza exames admissional, periódico, demissional, retorno ao trabalho e muito mais. Além de completa assessoria em segurança do trabalho. ClioMed há mais de 15 anos cuidando da saúde das empresas. Hoje o programa Loft está de dar água na boca. Estamos aqui na pizzaria Soleil para conhecer uma das atrações do Balneário Saboroso. Hoje estou aqui com a Adriana, ela que organiza o evento Balneário Saboroso. Adriana, conta para nós qual benefício o Balneário Saboroso traz para Balneário. Tudo bem, Larissa. O Balneário Saboroso, em sua oitava edição, ele sem dúvida tem muitos benefícios. Hoje já considerado um dos festivais de referência no sul do Brasil. Então, para a gente realmente isso é um motivo de orgulho para o Convention Bureau, para os associados restaurantes que participam. Entre os benefícios está o grande objetivo ao qual nós realizamos e realizamos o Festival Gastronômico, que é gerar fluxo turístico para Balneário e Camboriú no mês de julho. Além de ser um mês de férias, hoje um mês que já tem uma movimentação média nos hotéis de 47%, 48%. A gente percebe que tem um grande potencial ainda a ser explorado. Então, ele é realizado no mês de julho para isso, para incrementarmos o mês de férias de Balneário e Camboriú, explorarmos também os atrativos de inverno da cidade. Então, a gente acaba realizando ele. E digo que ele é um presente do Convention Bureau para Balneário e Camboriú, justamente no seu mês de aniversário. Estamos sabendo que a oitava edição do Balneário Saboroso está sendo o maior sucesso. Conta para nós como está sendo o feedback das pessoas. Verdade, Larissa. Estamos aí com... vai completar ainda uma semana de festival. Já temos feedbacks super positivos. Sabemos aí de restaurantes que estão com 100% de reservas. Então, todos os dias, isso só confirma realmente o sucesso. Trabalhamos com uma pesquisa de satisfação, onde a gente recebe diariamente retorno de clientes que já estiveram nos restaurantes e tudo mais, com elogios, falando dos menus, falando do atendimento. Isso para a gente é muito gratificante, né? Já tivemos feedback também de clientes que já fizeram a sua troca do presente personalizado. Isso quer dizer o quê? Eles já visitaram pelo menos três restaurantes diferentes, porque esse é o critério para você receber o seu presente personalizado. Então, não tenho dúvidas que mais um ano vamos bater recordes de menus vendidos, de presentes personalizados, aí com a satisfação dos restaurantes, né? Que são também a grande razão de existir do Balneário Saboroso, porque sem o restaurante a gente não faria o festival, né? Mas também com a satisfação do cliente, né? Com o atendimento, com a qualidade, com a diversidade de restaurantes que o festival proporciona este ano de 6 a 30 de julho. E qual o contato? Como as pessoas podem fazer para saber mais sobre o Balneário Saboroso? Temos hoje diversos canais, né? Ao qual as pessoas podem estar buscando informações sobre o festival. Um deles é o site, que tem as informações completas dos menus, da programação paralela, que inclusive é somente o último evento paralelo que a gente ainda tem ingresso disponível, que é o evento com o chefe de Miogro, que vai acontecer no dia 26 de julho, às 19h30, no Hotel Cibara. Então, para quem ainda não adquiriu o seu ingresso, também pode estar entrando em contato. O site do festival, então, balneariosaboroso.com.br Além do site, temos a fanpage, também oficial, do Balneário Saboroso e o Instagram. Além do telefone, também direto do convention, 3360-0696, onde qualquer pessoa que for atender vai estar apta a passar informações sobre os eventos paralelos, sobre como funciona o festival dentro dos restaurantes, enfim. A gente está aí à disposição para quem precisar de mais informações também. Muito obrigada e desejo muito sucesso. Obrigada, Larissa, pelo espaço. E eu convido a todos aí para prestigiar o Balneário Saboroso até o dia 30 de julho. 30 restaurantes participantes e que, sem dúvida, terão aí uma experiência gastronômica incrível. O programa Loft vai para um breve comercial e já voltamos. Há mais de nove anos no mercado com atendimento completo para hotéis, bares e restaurantes. Em Balneário Camboriú, a melhor opção em comprar frutas, verduras e legumes é no Sacolão Elite. Produtos fresquinhos e de qualidade todos os dias. Conheça e visite o Sacolão Elite, Rua Angelina 260, em Balneário Camboriú. Está procurando o Pet Shop para o seu melhor amiguinho? Temos uma dica especial para você. Pet Shop Amigo Bicho, com serviço completo. Banho, tosa, leve trás e consultório veterinário especializado. Rua Oscar Vieira, Centro Camboriú. Pet Shop Amigo Bicho, o verdadeiro amigo para o seu pet. Revista Camboriú, entrevistas, saúde, lançamentos e a cobertura completa dos melhores eventos da região. Você só encontra aqui. Vai abrir sua empresa, ampliar seus negócios? Anunciantes têm a cobertura completa e gratuita. Você precisa fazer parte deste público? Então acesse revistacamboriú.com.br e saiba mais. Revista Camboriú, muito mais que publicidade. Restaurante O Caseirinho. Venha com a sua família e amigo e saborear a variedade do nosso buffet livre, com cinco tipos de carne, oito tipos de salada e três tipos de sobremesa. Além das deliciosas carnes assadas e grelhadas. E o irresistível frango mineiro. Atendemos Marmitex, aberto de segunda a sábado. Restaurante O Caseirinho. A melhor comida caseira no coração da cidade. Rua 511, número 49, Balneário Camboriú. Boa noite, Gabriel. Então, você que é o proprietário da Soleil Pizza, conta pra gente como está sendo essa experiência de participar do Balneário Saboroso. Olha, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui na casa, hoje com a gente, né? Na verdade, nós somos em três sócios, né? Também tem a Fabiana e o Michel. Na verdade, é o terceiro ano que a gente participa do Balneário Saboroso. Participar do Balneário Saboroso sempre é muito importante, assim, muito interessante pra gente. A gente entende que a gente atrai novos clientes pra casa, né? Fica todo um clima de treinamento que é dado pra equipe. Isso é um clima gostoso, assim, de festival. Sempre quando chega julho, assim, a gente fica ansiosos pra participar do Balneário Saboroso. Querendo saber um pouco mais da pizzaria, como surgiu a história dela? Então, na verdade, eu lido com isso desde os meus 13 anos, assim, a gente, desde pequeno, meu pai fez um forno além em casa e a gente sempre fazendo pizza pra família, assim. Desde essa idade, a gente sempre tentando aperfeiçoar a receita de massa, de molho, até o momento que a gente abriu a pousada aqui também, né, que tá anexo, e a gente viu que seria o momento certo de a gente abrir a pizzaria. E assim foi mais ou menos a nossa história. Ficamos sabendo que vocês recebem diversas celebridades aqui. Conta pra gente qual é o segredo do sucesso. Não, acho que não tem um segredo, assim, graças a Deus a gente trabalha bastante, assim, todos os nossos ingredientes que a gente coloca nos nossos produtos, são ingredientes que são bastante pesquisados, bastante ingredientes de ponta. Quando se trata de verdura, a gente tenta ir o mais fresco possível, com a maior qualidade possível. Eu acho que se tivesse um segredo, assim, pra selecionar, eu acho que seria trabalho, a palavra certa. Assim, muito trabalho pra gente conseguir servir um produto de qualidade pros nossos clientes. Então, pessoal, o nosso menu por balneário saboroso, ele foi escolhido baseado na entrada, né, que é um tartar de angus, que é, né, a base é a carne, um corte de angus com alguns temperos, tem um creme de abacate também em cima, uma maionezinha de gergelim e um azeite verde, né, que faz a decoração do prato. O prato principal é uma pizza de carne de panela, que a gente faz a carne de panela um dia antes, depois ela passa uma noite toda no nosso forno a lenha, no outro dia ela é retirada toda desmanchando, né, que é como ela se encontra na pizza. Também vai o queijo brie e um pouco de gorgonzola finalizando a pizza. E a sobremesa a gente tem o churros, né, o mini churros, bem fininho, crocante, com doce de leite, um ganache de chocolate também, uma bola de sorvete, o colí de frutas vermelhas e o hortelã pra decorar o prato também. Esse é o nosso menu do Balneário Saboroso. E teria algum site, redes sociais que tu pudesse passar para o pessoal? O nosso site é o soleidabrava.com.br, a gente também tem o Instagram da pizzaria, que é arroba soleipizzaria. Muito obrigada e desejo muito sucesso na carreira de vocês. Imagina, eu agradeço a presença de vocês novamente, muito obrigado por ter vindo. Música Revista Camboriú, entrevistas, saúde, lançamentos e a cobertura completa dos melhores eventos da região. Você só encontra aqui. Vai abrir sua empresa, ampliar seus negócios? Anunciantes tem a cobertura completa e gratuita. Você precisa fazer parte deste público? Então acesse revistacamboriú.com.br e saiba mais. Revista Camboriú, muito mais que publicidade. Está procurando o Pet Shop para o seu melhor amiguinho? Temos uma dica especial para você. Pet Shop Amigo Bicho, com serviço completo. Banho, tosa, leve trás e consultório veterinário especializado. Rua Oscar Vieira, Centro Camboriú. Pet Shop Amigo Bicho, o verdadeiro amigo para o seu pet. Terrenos em condomínio fechado na Praia de Zimbros. Área de lazer completa, com piscina, quadra poliesportiva e playground. São 95 lotes com 360 metros quadrados e prontos para morar. Realização gelafite. O quadro Miamaya é um apoio cultural de espaço fluência, bioestratos, queca moto peças. Doutora Camila Grosseli, atende na clínica Clinique Saúde, oferece tratamentos como Medic Touch Detox, carboxterapia, drenagem linfática, massagem modeladora, reabilitação vestibular e terapia manual. Para saber mais, acesse fisioterapeutacamila.com A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri